Superior Tribunal de Justiça decide que é possível aplicar agravante do Código Penal em crime de tortura contra descendente. A quinta turma do STJ entende que a agravante deve ser aplicada quando é necessário aumentar a pena por crime de tortura contra quem negligencia o dever moral de apoiar familiares. Para o tribunal, isso não configura aplicação de pena duas vezes pelo mesmo fato? O caso que motivou essa decisão veio de Minas Gerais. Um homem foi condenado em primeira instância por crime de tortura-castigo contra a própria filha. A pena dele foi aumentada com base no Código Penal, que diz que quando um crime é cometido contra um descendente, isso representa a circunstância que agrava a pena. Mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais excluiu a agravante. Com a nova pena, determinou a prescrição do caso. O Ministério Público de Minas Gerais entrou com recurso no STJ, alegando que a exclusão da agravante foi inadequada e que a conduta reprovável do pai ficou sem resposta. O relator do caso, o ministro Ribeiro Dantas, acatou o recurso e restabeleceu a sentença original. O ministro explicou que a finalidade da agravante é censurar o homem que torturou a própria filha, porque isso contraria sua função de pai, que é de zelar pela proteção da menor.